Fala meus geeks, começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo estilo um pouquinho diferente Um vídeo diferenciado jogando um joguinho aleatório de uma das plataformas que eu mais gosto Que é Arcade E esse é um dos jogos que eu mais gosto, vocês podem conhecer por Sonic Wings O famoso Aero Fighter 3 Esse vídeo não vai ser, tipo, zerando, não vai ser jogando, tipo, um número de fases específicos Vai ser... vai ser vídeo eu no banco, não Vai ser vídeos meus que eu vou estar comentando sobre alguma coisa, tipo, algum recado Ou sobre algum assunto que eu preciso falar E, tipo, seria chato só eu na frente da tela como um vlog tradicional Esse primeiro vídeo aqui, como eu anunciei no vídeo da Máscara do Homem-Aranha Link na descrição, não esquece de lá para eu te comentar Eu vou falar o que foi as férias do canal Eu tirei o mês de fevereiro inteiro como férias e não férias do canal Não, entre aspas, não postei nada Mas vim preparando vídeos novos Vim preparando conteúdo novo Elaborando novos quadros Pensando No que vai tomar rumo no canal que nem Em breve, uma das mudanças O canal vai ter uma intro nova Já que ele tem uma capa Uma identidade nova Tá mais do que na hora Do que ele ganhar Uma intro nova Uma das mudanças Do canal Vocês podem ver aqui atrás E viram No vídeo do Homem-Aranha Eu tô de cenário novo Eu passei o mês Eu montando O meu quarto Que é onde que eu gravo Tanto que aqui é uma das partes principais do meu quarto Então O canal Sofreu algumas mudanças Com o celular novo Logo, logo Vai ter Que eu tanto prometo usar câmera nova Pra produzir vídeo Logo, logo Vai ter vídeo com ela E O que eu mais fiz Foi pensar em quadros novos Para o canal Para não deixar só Arte, arte, arte Adoro Esse canal Sempre vai ser Flowers, unicard Sempre vai ter a parte Arte Geek Mas eu queria trazer Mais alguns Conteúdo Meu Deus Como esse especial É bizarro Alguns conteúdos extras Tipo O que eu pretendo trazer Qualquer momento Eu Vamos pegar aqui Cadê um dos que eu mais gosto Aqui O Kakashi É o Veador Deixa eu estar certo Tá me dando nervoso Trazer Vlogs meus Falando sobre algum assunto Por exemplo Esse jogo Esse gênero de jogo Que eu gosto tanto Que é o Bender Up Ou Shooter Bender Up Eu esqueci Bender Up é Tilo Final Facts Eu gosto Dos shooters Tem esses jogos De navinha Nossa Eu adoro Eles Trazer um pouco Falando sobre isso Um pouco Sobre minhas paixões Por exemplo Kingdom Hearts Que muita gente Pergunta Qual é a minha ligação Com essa franquia Se eu consigo entender Já dou spoiler Não consigo entender A franquia Kingdom Hearts Olha que eu tenho Mangás Meu Deus Mas eu tô perdendo Pra caramba Com a caixa Lado Vamos então Como o melhor Personagem Olha que eu tenho Mangás Eu tenho jogos Eu já zerei Acho que a maioria Acho que só falta Jogar o 3 Porque eu não tive Tempo Nem money Pra comprar O Kingdom Hearts 3 Mas eu tenho jogos Eu tenho tatuagem Eu tenho revista Em quadrinho Vocês viram Não sei se vocês Conseguiram ver direito No vídeo Do Homem-Aranha É Oh Frame rate Nervoso É No Vídeo do Homem-Aranha Eu tô com um pôster Gigantesco Do Kingdom Hearts Ali atrás Que foi me dado Por um dos meus amigos O Gabriel Vou Vou Ver se eu consigo Não garanto O Instagram dele Pra vocês acompanhar Os trabalhos dele Como desenhista E como Cosplayer Ele que me deu Meu Deus Mas a outra Eu tava Ótima Que é Uma porcaria Atrás da outra Esse vai ser Um outro Formato Um tipo de vídeo Eu falo As minhas caixões Outro vídeo Eu quero trazer Vlogs meus de rua Mesquete de rua Onde eu vou estar E na Mostrando pra você Onde eu compro Muitos Dos meus produtos Que eu uso Pra fazer arte Onde eu As lojas Que eu compro Meus bonecos Já tá dando raiva Eu ficar morrendo Assim tão fácil Onde eu compro Os bonecos Eu tô Pra trazer Acho que vai ser O próximo vídeo Depois desse Um que eu tô Elaborando Já faz Tempinho Deixa eu botar Mais ficha Aqui Faz um tempinho É Vídeo mostrando A diferente Tipo De tonalidade De lápis De cor De uma linha Por exemplo Todo mundo conhece A linha da caixa vermelha Da Faber Castell E ela tem Alguns produtos Por exemplo Faber Castell 24 cores Eu tô olhando Pro meu celular É Faber Castell 24 cores Faber Castell 48 Faber Castell 12 cores Mais cor neon Eu tenho Aí você pega Um amarelo De uma E pega De outro Que era pra ser Um amarelo Idêntico Caramba Eu fui soltar Especial Pera aí É Que era pra ser Totalmente Idêntico E tem diferença Total de tonalidade Então quero trazer isso Fazer isso com tinta Marcas de tinta Apesar que Quem acompanha o mundo Dos toy makeover Das tonalização Tá acostumado Com a marca Artelex Vou fazer jabá Ela não tá me pagando Mas é a marca Mais recomendada Acho que Até hoje Eu acho que eu vi Uma marca Que eu nem lembro o nome Foi no canal Buraco Nerd De Usa Mas tá feio Eu apanhando aqui Buraco Nerd Que eu vi Usando uma outra marca Não seja A CREX Porque a A CREX É a melhor marca Pra tinta PVA Tinta Acrílica Tinta Artesanato Qualquer tipo A CREX Que eu vi Os Reign A Gua Malaca Tudo que você Precisa é deles Então Agora Eu quero trazer esse tipo de vídeo Vídeos Que nem esse Jogar chino Mas talvez Jogando com algum amigo meu Então Esses O próximo mês Em si Vai ser testes Para o canal Vídeos Diferenciados Mas sempre Um vídeo Por semana Eu garanto De Ou um a cada Quinze dias De customização Porque eu também Tô ficando sem espaço No meu quarto Pra fazer customização Para pôr as possibilizações Então Mas eu tenho Prazer sempre Pelo menos Um vídeo Vamos botar Vamos lá Um vídeo A cada Duas semanas Que eu consigo Elaborar melhor Consigo organizar Meu quarto Consigo morrer menos No jogo Que tá feio Que que nós Não pegamos Não pegamos Que eu consigo Toda modificação No meu quarto Também Eu vou trazer Formes O que eu consegui Trazer de conteúdo E ver Que pode virar Um conteúdo Legal Pra vocês Nossa Agora Deu um monte De hoje Só o rardo É Trazer de conteúdo Diferenciado Eu vou trazer Pra vocês Até Criar Os Que eu quero Deixar o canal Com dois tipos De formato A arte A arte Geek Ensinando E algo a mais Esse algo a mais Vai ser vocês Que vão me ajudar A escolher Porque todo vídeo Eu quero Feedback Eu quero Comentário Seus O like Que isso Vai Defender Qual que vai ser A cara Do canal Flower Sobic Arts Uma outra coisa Que tá fazendo Pro canal Também É a intro Nova Eu tô Elaborando Com uma Amiga Minha Eu tô Se eu não conseguir Eu vou também Tentar sozinho Eu tô Tendo mil ideias E já que o canal Tá com uma Capa nova Cheguei mais longe Agora Já que o canal Tá com uma Cara nova Uma capa nova Um cenário novo Eu acho que ele merece Uma introzinha nova Especialmente que logo logo O canal já tá batendo Um ano De vida dele Um ano Que eu Posto Entre aspas Sempre A eles Vindo com tudo Então meus geeks O videozinho já tá Tamanho normal Que a gente sempre faz Já pedindo mais uma vez Agradecendo Obrigado por vocês Que ficaram Do meu lado Nesse As férias Foi um mês Sem vídeo Sem nada Mas quem acompanhou No Instagram Viram que eu tava Fazendo desenhos Novos Alguns Diawark Ia dar dois minutos De vídeo Não ia valer a pena Então não se esquece Curtir Se inscrever No canal Compartilhar Redes sociais Flavosão Geek Terminando por aqui Fá Fé Fifo Fui